Fala rapaziada, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Caixão 337 mais um vídeo sobre essa belíssima operação Keep Tide, com limpeza, chame como quiser, coleção que trouxe uma caixa nova, 4 novas coleções de skins, muito skin top mano, muito skin da hora e no vídeo de hoje eu estarei mostrando aí um compilado dos melhores drops por enquanto dessa operação, e já teve muito drop bom então reuni um compilado aí de clips, e o rapaziada dropando skin Emerald, AK-47, Ouro, Tazarabia lá, Alpidra, é muito skin da hora se você apoia esse tipo de vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, lembrando, nesse vídeo tem um código escondido um código que vai aparecer, não sei quando, mas vai aparecer, e a primeira pessoa que pegar esse código e mandar pra mim lá no Instagram irá ganhar o passe da operação Keep Tide, mano, o passe tá caro, tá ligado, mais de 80 reais então eu tô fazendo isso em quase todos os vídeos do canal, pra ajudar aí a rapaziada que não tem condições então se você quer um passe da operação, fica ligado, ache o código e manda pra mim lá no Insta, arroba caixão 337, safe é isso, um código escondido, de 8 dígitos, achou o código, manda pra mim, é isso, sem enrolação, vamos pros drops esse daí teve mais sorte ainda, porque ele dropou nada mais, nada menos que a Butterfly Lore Factory New que, pelo menos até agora, tem o melhor float do mundo, 0.004 tá preta na imagem, porque no momento que ele ganhou a skin, as texturas ainda estavam bugadas mas esse erro já foi corrigido My Deus cara! Ah, oi 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 Caraca! Não falei mais! Não falei caralha! Como é f*** que 된것? O GARGAGGAL Não.... Não é possível A ground- Jazz Eu achei pouco pra atacar do 1.2 Oh! Oh my god! Oh my god! Finally! no- NÃO É A Dinn! 3 segundos Glimp! Lá me em 40 em 40 Não matou! Você está louado? YES! É isso rapaziada, tem muito drop maluco Em breve vou estar postando aí o vídeo abrindo Mil, duas mil estrelas Vou fazer loucura, torcer pra conseguir Alguma coisa, achou o código? Não achou? Se não achou, então volta o vídeo, porque já passou De qualquer maneira, tamo junto, valeu, só lembrando Aqui no canal, cachorro 1337, dois vídeos novos Todos os dias, e um aviso bem rápido Eu estou sorteando 6 facas Doppler Mais uma Glock Fate Pra quem vai utilizar o cupom DOG no CSGO.net E preencher o formulário, então usa o cupom DOG E depende da quantia, depende da forma que você vai Depostar, usa o cupom DOG 40% de bônus, no caso é sorteio De uma Flip Doppler, uma Boneta Doppler Uma M9 Doppler, uma Caramity Doppler Uma Talon Doppler, uma Butterfly Doppler E quase 50 mil reais de skins Então não perde tempo, usa o cupom Prente o formulário, link na descrição tem que ser o cupom DOG Não vale utilizar o cupom FAQ e participar desse sorteio Tem que ser o cupom DOG É isso, tamo junto, valeu Eu rio, vou ficando por aqui Até um próximo vídeo no canal João 337, falou Tchau, tchau 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 Tchau, tchau